Olá, aqui é a Andressa Gohan e este aqui é o nosso querido amigo Valdênis, oi, a lápis A lápis, a lápis, a lápis, a lápis, a lápis, a lápis, a lápis Estamos aqui respirando um ar puro em São Paulo, porque está no inverno, né gente A poluição aqui, o pau está quebrando, ai que lindo, a gente viu os dois cisnes ali Tipo assim, eles estão dando um tibum, botando a bunda para cima, cara, é muito engraçado Nós estamos no Ibirapuera, tá, olha isso gente Até ficaram de ladinho, juntinhos, assim, igual um casalzinho, hétero normativo Ou gay, não sabemos, né, porque não dá para saber qual é o menino e qual é a menina Olha gente, como faz para virar esse negócio Dois cliques, eu acho Acho que sim, não, é sim, não Sim, não, ai não sei, deixa eu falar Câmera super revolucionária com ultrazoom, gente, olha, ai o que eles estão fazendo, gente Espero que não faça nada obsceno, que não quero ser desmonetizado do Youtube Olha que fofo, ó, eles estão dando um mergulho tibum, pegando o que? Lixo provavelmente, né Plástico, alguma coisa assim, para o estômago ficar cheio de plástico Não, gente, aqui é muito bem preservado, olha que lindo, ó Eles são tímidos, eles não querem aparecer no Youtube e tal, aí eles falam Não, mostra só minha bunda Meio isso, né? Aí é isso, gente, olha que lindo este parque Que coisa mais maravilhosa Hoje é segunda-feira, os museus todos fechados Estamos fazendo o que? Vendo um parque lindo, maravilhoso, cachorrinhos E cisnes dando um tibum, que fofo Olha lá pretinhos Nossa, tem um local tocando até saxofone, que chique E aqui, gente, vocês viram ali, né, o casal, tudo animadinho e feliz Aí aqui temos o solteiro, olha como que o solteiro é Muitos estão se identificando nesse momento, olha, ele quer fazer o que? Ficar com a cabeça enfiada, dormindo, parado ao longe, né? Ele tá tipo, não me enche, cara Ai, que lindo, gente, muito fofo Ele mesmo cuida dele, né? Porque é solteiro, então solteiro é assim, gente, olha Tipo, saem daqui suas pragas, eu quero descansar, seus putas Segunda-feira, vocês querem sair, o problema é de vocês, eu quero dormir Meio isso, ó, vida de solteiro, ó Vida de casado, ó, o maior love lá, né? Eles não tem boleto pra pagar, gente Se tivesse boleto pra pagar, não seriam felizes daquele jeito Aqui eles não têm E aí, gente, agora a gente já tá se preparando pra ir embora do parque, depois de andar A gente já perdeu muitas calorias daquele beirute gigante que a gente comprou ontem, dividiu, entendeu? E aí, o que acontece? Começou agora aquele espetáculo das águas, muito bonito que tem com o Nibirapuera Puta cagada, porque a gente já tava indo embora Aí eu falei, cara, vamos olhar, de repente começou não sei o que e tal, pum Chegamos e aqui estamos Então antes da gente comer de novo, porque a gente só faz isso quando a gente passeia, né? Então a gente vai fazer o que? Vai ver o espetáculo das águas, muito bonito E aí E aí Olá, agora já estamos comidos, já almoçamos, barguinha cheia Dentes sujos, provavelmente Porque ninguém esculou os dentes aqui Aparentemente limpos Aparentemente limpos Aparentemente limpos E aí 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 E aí